Onde é que foi parar aquela menina Pra não dar bandeira, até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais te chegando e apertando o cerco Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça Isso é possível pra não dar bandeira, até pensei que nem era comigo Mas você foi mais e mais te chegando e apertando o cerco Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Legenda Adriana Zanotto